Eu me chamo Ângela, faço ginástica com o professor Rodrigo há mais ou menos uns 5 anos. 9, 10, 11, 12... Pescoço, turma! A lateral! Tem alguém que é tocante? Estende! 30 vezes! E essa ginástica só nos trouxe benefícios, tanto na coordenação motora como no alongamento. Você gosta? Você gosta, Ângela? As baixinhas são terríveis! Ah, uma salinha! É! Agora que eu... Eu sou boa! Eu antecipei já! E a ginástica que é com música, que é uma delícia. Somos todas grátis por ter você como professor. Obrigado, gente! E eu te mostrei, muito obrigado! Obrigado.